Vamos tentar, mais uma vez, com um grande adversário, potencializar exatamente essas características que realmente o Farense tem. Temos três últimos jogos, portanto três vitórias. Queremos estar num momento muito bom e é preciso estar muito concentrado, muito determinados, muito ambiciosos para defrontarmos este adversário e para não sairmos bem deste mesmo teste. Portanto, a nossa equipa está a ser trabalhada com o mesmo afinco de outros jogos, com a mesma concentração e penso que vamos ter, que vamos dar uma boa resposta neste jogo com suporte. O que me apraz aqui registar é o trabalho que realmente temos desenvolvido ao longo desta semana e, fundamentalmente, nos últimos dois dias para olharmos um bocado para o que é realmente o adversário. O adversário, já o referi várias vezes, vale muito, um adversário muito bem trabalhado. A qualquer momento percebemos que a inspiração de um dos atletas pode ditar o resultado a seu favor. Nós temos que estar sempre muito, muito atentos e determinados para sabermos e o papel que temos que fazer, nomeadamente neste jogo. Creio que vamos estar num bom momento. É sempre um fator de motivação de afrontarmos um clube grande com o estádio de São Luís Cheio. Os meus jogadores percebem isso. têm que saber agarrar as oportunidades, têm que olhar para esta realidade e perceberem que têm condições de ombriar com este Sporting, de ombriar com estas equipas. E penso que ao longo deste campeonato temos demonstrado várias vezes que temos capacidade para, muitas das vezes, dividir o jogo.